O Supremo Tribunal Federal se utilizou de todos os instrumentos constitucionais existentes em uma democracia, ações diretas, habeas corpus, mandatos de segurança, investigações para garantir que as eleições fossem realizadas, para garantir que a desinformação, as notícias fraudulentas, esse novo populismo extremista digital não capturasse a vontade do eleitorado. E o fez, e bem, as eleições já foram, houve posse, a democracia brasileira continua forte. Pessoal, Valéria Scher aqui. Queria dizer para vocês que hoje é um dia muito triste, tá? Muito triste, quem não está entendendo que hoje é um dia muito triste não entendeu nada do que está se passando. Essa perseguição ao Marçal que está sendo relativizada pela direita, inclusive, é uma vergonha, gente, percepção, percepção, cara. Quando foi com o Bolsonaro, a direita lamentou. Aí agora com o Marçal que tem gente que não gosta, é... Ah, mas ele fez um lá, não, 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 não. Gente, pelo amor de Deus, esses caras soltaram um pum, vão dizer que ele não pode se candidatar. E com a Valde dos nossos, que a gente achava que eram dos nossos, né? Ah, ele está atrapalhando a direita porque ele está querendo aumentar a nossa perseguição. Gente, aumentar o que, gente? Prenderam o Daniel Silveira? Para com isso. E se a gente precisa dar motivo? Ai, ai. A política cansa, viu? E a gente está nesse teatro aí. Isso aqui é tudo um teatro. Tudo com carta marcada, tá? O barato já está todo marcado. Acordem. Triste. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.